Volto novamente com o Alfredo, que está lá em frente da DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, porque trio é flagrado furtando uma motocicleta na área central. O pessoal chamou a polícia militar, mas ao perceber que havia sido flagrado, surgiram deixando aí a moto pra trás. É isso mesmo, Alfredo. Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Isso mesmo. Trio esse que estão organizando aí pra poder furtar motos e tá um verdadeiro aí bafafá, porque o trio, olha, foram aí organizados. Foram em três, dois foram furtar a moto, outro ficou na esquina dando cobertura em cima de outra moto e perceberam aí, o rapaz que estava fazendo a vigilância que havia sido flagrado quando a vítima percebeu por câmeras de segurança que ele trabalha numa empresa, a moto estava estacionada em frente a essa empresa, a moto NXR Bros, 160 dele. Percebeu que essa dupla estava mexendo a moto, saiu da empresa pra ver o que era, percebeu que tinha uma pessoa parada na esquina em cima de uma moto YBR, homem esse que não conseguiu fugir com a moto YBR, deixou a moto no chão e fugiu a pé. Percebendo que o colega estava correndo, não teve tempo ali de informar os comparsas que a casa havia caído, somente viram aí que o colega, o sentinela, saiu correndo, a dupla também deu linha na pipa, acabou indo embora. Essa moto que foi deixada pra trás foi recuperada, a polícia militar foi chamada e ao fazer a checagem na placa e também no número de chassis, foi constatado que essa moto YBR, utilizada por esses criminosos, havia sido furtada, era produto de furto. Então foi trazido esse veículo para a DEPAC, onde foi feito o registro durante essa madrugada de recuperação de coisa. O crime teria acontecido na rua Sabino José da Costa, no bairro Jardim Colinos, próximo ao hospital Auxiliadora e agora a polícia civil vai investigar o caso para poder identificar quem é esse trio e descobrir se eles cometeram mais crimes de furto e, é claro, evitar que eles cometam para levá-los para trás das grades para que o mesmo pague pelos crimes cometidos e aí também deu um tempo para a sociedade ter um minuto de paz e assim eles cessarem com essa ação criminosa aonde eles estão utilizando desse modo desoperante. Um fica com a moto à espreita, cuidando a movimentação, enquanto outros dois, disfarçando ali, vai uma moto que está parada em um local mais aero, um local escuro ou um local onde tem várias motos eles conseguem disfarçar que estão somente retirando a moto deles para irem embora de algum compromisso e assim cessar essa ação criminosa e evitar que os três lagunistas continuem tendo prejuízos. Sabemos que a polícia militar e a polícia civil estão agindo e esperamos que rapidamente esse trio seja identificado e trazido aqui para a delegacia para poder esclarecer aí essas ocorrências de furtos que estão sendo registradas nos últimos dias referentes a crimes como furtos e também como roubos Israel.